Cadê o pinto? Fala do meu pinto! Prisa! O meu pinto? Gente, cadê o pinto? O nome da Nath e da Renata Tá amarelo, fica difícil ler É assim que vai estar tratado Gente, ele não tá aqui Eu tenho Mano, o que é esse monte de coisa que você comprou aqui? Que coisa é isso? Catnip